Eu sei, todos estão vendendo esperança. A esperança é um truque, é um truque psicológico. É um osso pendurado na sua frente que você nunca irá pegar. É uma loucura que não lhe deixará descansar nem por um instante. Sem esperança. Sem problemas. Pratique a desesperança. Namaskaram, Sadguru. A minha pergunta é se é correto ser cegamente devota a algo. Mesmo que a mente lógica diga, não, nada irá acontecer. É correto ser cegamente devota a algo? Como você disse, é a coisa mais doce que pode acontecer na vida de alguém. Se essa pessoa for devota, realmente devota. Há alguma coisa? A chocolate, você também é? Talvez há algo, ou alguém, ou qualquer coisa. Ok, ok. Os devotos. Desde a antiguidade, se você observar os devotos mais famosos, existem muitos que são desconhecidos. Os devotos mais famosos, se você olhar. Veja Mirabai. Veja... Os Nayamar. E muitos, muitos outros devotos bastante conhecidos hoje, seja Akamahadevi ou muitos deles. Inúmeros devotos bem conhecidos, historicamente. Você sabe, eles fizeram seus nomes na história. Até mesmo aqueles desconhecidos, não vamos falar sobre a vida deles, é bem diferente. Dentro deles, eles estavam num momento maravilhoso. No entanto, em suas vidas, eles sempre atraíram muitos problemas. Sempre. Porque, como você disse, eram cegamente devotos. Essa é uma palavra muito, muito ruim, cegamente devoto. Mas a ausência de esperança é uma coisa boa. Eu sei, todos estão vendendo esperança. Isso é um jogo psicológico. Você... Você pode experimentar. Eu não estou falando com você sobre devoção, mas permita-me falar sobre a ausência de esperança. Todos os dias. Um dia, de repente, se você sentir que a esperança não existe, talvez você se sinta deprimida. Simplesmente, todos os dias, você vê que, na verdade, não existe esperança. O que é a maldita esperança? De qualquer maneira, você vai morrer. Onde está a esperança para você? É uma vida sem esperança. Aceite a desesperança. Você verá que a vida é realmente maravilhosa quando não há qualquer esperança. Quando não há esperança, não há expectativa. Quando não há expectativa, não há decepção. Você simplesmente aprende a desfrutar. A primavera está aí. Não é como na Europa ou nos Estados Unidos. Primavera significa que todas as cores vivas irão saltar aos seus olhos. Não. Coisas sutis aconteceram nas árvores. Você deve procurar por elas. Como uma joia. Ela está pendurada na árvore neste momento. Você deve procurar por ela. Ela não saltará à sua frente. Porque este clima tropical é desse jeito que ele faz as coisas para você. Você nem percebe quando mudou do inverno para a primavera. Sabe? Não é como num país frio, onde está muito frio e depois a luz do sol chega e as mudanças por lá são dramáticas. Aqui elas são sutis. Você precisa prestar atenção. Se você estivesse sem esperança, você prestaria atenção a tudo. A maldita esperança te mantém em um estado alucinógeno o tempo todo. Então, pratique a desesperança, devoção, nem se preocupe com isso. Aceite a desesperança. Não tenha esperanças. Você está parecendo muito decepcionado agora. Pratique a desesperança, desesperança consciente. Não existe esperança mesmo. Você verá. Você estará em um ótimo momento na sua vida. A esperança é um truque. É um truque psicológico. É um osso pendurado na sua frente que você nunca irá pegá-lo. Se você ir armar um mecanismo para um cachorro com um osso, ele correrá a vida inteira atrás disso. Isso é esperança. Não tenha esperança. Onde está a esperança para você? Acredite em mim. O melhor que pode acontecer com você é o crematório do Isha. Do contrário, não sei onde você morrerá. Então, não existe esperança. Você pensa que você vai escapar? Você pensa que você vai escapar? Não. Então, sem esperança. Aceite a sua desesperança. Você verá. Você se tornará tão bela. Essa maldita esperança está te deixando tão irrealista. Todos os tipos de explosões na sua mente que não têm nada a ver com a realidade. Se você não tiver esperanças, você só fará aquilo que você pode fazer. O que você pode fazer, você fará. O que você não pode fazer, você não fará. É assim que a vida deveria ser, não é? Aquilo que podemos fazer deve acontecer. Aquilo que não podemos fazer, não há problemas em relação a isso. A esperança não é assim. Ela é uma loucura que não lhe deixará descansar nem por um instante. Você não consegue fechar seus olhos. Quando você está muito esperançosa, eu direi meditação chunha. Esperança demais não vai permitir que você feche seus olhos? Sem esperança? Sem problemas? Pratique a desesperança. Não se preocupe com a devoção. Porque isso que você está falando não é devoção. Não se preocupe com a devoção.